Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como conseguir 3 itens grátis que no caso, galerinha, é esse potinho de macarrão que fica aqui na sua cintura, o chapéu, galerinha, e essa capa tudo que você precisa fazer, galerinha, entra nesse joguinho que eu mostrei aqui o nome pra vocês aí, galerinha, entrando no joguinho, vai aparecer pra vocês os 3 itens que estão aqui você vai clicar nesse painel aqui do ursinho, assim que você clicar vai aparecer essa tela aqui, galerinha, é a zona do evento onde você precisa ir, e esses pontinhos do lado, galerinha, são as casinhas azul e vermelho, então você escolha um azul que é o que tá disponível mais perto da zona porque você vai ter que andar até a zona, então eu cheguei aqui, galerinha, essa aqui é minha casa e aí agora eu preciso chegar, galerinha, lá no centro, aonde fica aquela zona de eventos e aí, galerinha, você tenta se situar pelo lugar onde você escolheu pra ser sua casa pra você tentar chegar lá, mas com certeza você vai encontrar, galerinha, vai ter uma grande área verde e assim que tiver que você ver aquela área verde, é porque você já vai tá perto, galerinha, daqui do centro do mapa e aí, galerinha, tá vendo? Aqui tem essa área verde, a gente vai atravessar assim que a gente atravessar, a gente já vai sair aqui numa pracinha e essa pracinha, galerinha, tá vendo? Esse lugar aqui é aqui que a gente vai precisar entrar tem esse ursinho que fica aqui, e aqui tá os itens que a gente vai comprar a gente clica aqui no ursinho, e ele vai teleportar a gente pra dentro de um labirinto eu vou deixar aqui essa imagem se você quiser congelar esse é o labirinto que a gente precisa aí, e o que a gente precisa encontrar, galerinha, são chaves então, o que que acontece? Vai ter vários amiguinhos que vão tá aqui espalhados pelo labirinto e a gente precisa ajudar ele, galerinha se você clicar no azul, você vai perder essa chave porque ele não vai ficar feliz, a gente precisa resolver os problemas deles então, você tem que clicar sempre no laranja, que é esse aqui de baixo e aí, quando você clica no de baixo, você ajuda o seu amiguinho que tá precisando de ajuda e aí, ele fica feliz e te dá uma chave beleza? então, galerinha, a gente precisa encontrar essa quantidade que tá aqui em cima, ó, tá vendo? ajudar amigos e aí, galerinha, quando você zerar ali você vai precisar sair do labirinto aí, a gente vai precisar ir até um portão quando a gente sair, galerinha ele vai acumular todas as chaves que a gente conseguiu em cada rodada então, a gente precisa fazer isso quatro vezes pra poder conseguir o valor total pra poder comprar todos os itens porém, galerinha, você pode comprar os itens separados você pode sair do jogo que você não vai perder as chaves que você já conseguiu, não, tá? e assim, galerinha o labirinto, as pessoas ficam sempre no mesmo lugar às vezes aparece só uma lá perto do chafariz que às vezes ela tá lá, às vezes não mas a maioria dos outros, dos players que fica aqui do joguinho os NPCs eles ficam tudo no mesmo lugar chega uma hora que você já vai fazendo rapidinho não demora tanto e aí, galerinha quando, pra você sair do labirinto eu aconselho que você vá ali pro meio desse labirinto aqui tem um chafariz você sobe lá em cima porque tem duas portas uma de entrada e uma de saída então, você precisa ir pra de saída, tá vendo? e aí, pra você ir pra de saída é... você precisa se situar então, olhou ali apareceu, tá vendo? aí eu vou escapar e conforme eu escapo eu pego as minhas as minhas chaves no caso, galerinha aqui pra mim ficou faltando uma chave mas aí eu comprei os dois itens aqui o chapéu e o pote e voltei entrei, peguei mais uma chave saí de novo e peguei no caso o último item que tava faltando depois que você fizer isso, galerinha é só você sair aqui do jogo e lá pra o seu personalizar e galerinha vai tá lá os seus novos três itens um chapéu um acessório de cintura que é esse pote aí de macarrão e essa capa, galerinha totalmente gratuitos então, galerinha eu não achei o vídeo muito difícil eu achei fácil ele só é um pouquinho demorado mas o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esquece de deixar seu like de comentar um super beijo até o nosso próximo vídeo tchau, tchau galerinha tchau, tchau 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 tchau, tchau